Eu vou te contar a minha história agora. Ninguém queria jogar com mim, nem mesmo o realmente anoyado B. Vamos lá, o pig disse, vamos jogar! Uau, essa frase realmente me fez o meu dia. Vamos, não se fico, eu te digo, você só tem que tentar. Union, eu senti pela primeira vez. Foi tão incrível que agora eu sei como a rima. Sentence desapareceu em um heartbeat. Eu senti tão bom que eu poderia estar no meu pé. Isolated, eu não estava mais. Agora, eu tive amigos como nunca antes. Oh meu Deus, eu me sinto tão perto de você agora. Eu não sou mais um solençado. Agora, vocês fazem o mesmo. Vá e inclua um sol todo dia.